Isso é um fuzil .50, o impacto é devastador, capaz de atravessar a blindagem de um carro forte. O fuzil e todo esse armamento de guerra, que inclui até mesmo explosivos, foi apreendido pelas polícias civil e militar durante uma operação na cidade de Grajaú. A criminalidade violenta, com armas pesadas, armas de guerra, que chegam a mão de criminosos no nosso país. O arsenal de armas pertencia a uma quadrilha que pretendia explodir um carro forte que saía de Imperatriz, em direção à cidade que fica a 580 quilômetros da capital. Durante a operação, três suspeitos morreram e dois conseguiram fugir. Essa mesma quadrilha já havia atuado aqui no estado do Maranhão em 2014. Na época, o alvo também foi um carro forte. Os três criminosos que morreram em confronto com a polícia eram foragidos da justiça. De imediato, foram convocadas as operações especiais de todas as polícias. Então, o COSAR, o CTA, o GRT foram para a região. A fazenda lá foi identificada, foi feita o seco. Três deles morreram em confronto, dois conseguiram fugir. De acordo com a polícia, todo o material provavelmente foi comprado no Mercado Livre. O fuzil .50 é de exclusividade do Exército e é a primeira vez que a segurança pública do estado apreende algo do tipo.